Fala galera do canal, vamos lá! Beleza? Eu me chamo Junho e estamos aqui com mais um vídeo no canal. E você deve ter crescido escutando histórias como a do Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Homem do Saco, entre outras. Mas você cresceu e ficou sabendo que isso não passava de um mito. Mas existem outras histórias que escutamos quando somos crianças que crescemos e não sabemos realmente se é verdade ou é mentira. Que é o caso de comer manga com leite, engolir chiclete, abrir a porta da geladeira com corpo quente, entre outros. E acabamos passando essas histórias de geração a geração sem saber se é verdade. Então nesse vídeo nós vamos desvendar esses mitos e lhe explicar o que é verdade e o que é mentira. Se gostar do vídeo não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ficou curioso? Então, vamos lá! É mesmo, é? Pra começar vamos com a mais famosa de todas. Qual foi a avó que nunca falou que manga com leite faz mal? E você acreditou nisso? Bem, essa história realmente começou aqui no Brasil e foi se difundida de geração a geração. Ela começou realmente da época que ainda existiam escravos aqui. E tudo começou porque nessa época o leite era uma bebida muito cara. E os senhores de engenho, os donos de escravos, eles não queriam que o escravo tomasse aquele leite. Então como a manga existia em abundância, várias árvores, todas as árvores carregadas desse fruto, os escravos acabavam saciando sua fome com esse fruto. E os senhores de engenho, aproveitando dessa situação, começaram a espalhar que a mistura de manga com leite poderia fazer mal e trazer até a morte. Então como os escravos não tinham muito conhecimento, eles acabavam acreditando nisso. E como eles se satisfaziam com a manga, eles deixavam de tomar o leite. E essa história perdurou por um bom tempo. Então se você acha ainda que o leite e a manga faz mal, saiba que pelo contrário, essa mistura é uma grande bomba nutricional. Então moral da história, a mistura de manga com leite garante fartas doses de vitaminas e sais minerais que são necessárias para o ser humano. Então o nosso primeiro mito é falso. Segundo mito de hoje, comer e tomar banho. Nossa mãe já disse que a gente tem que esperar um pouquinho depois de comer para poder tomar banho. Mas você acredita que isso é verdade? Você acredita que isso pode trazer algum mal para a saúde? Então agora você vai ficar sabendo. Na verdade, tudo que nossa mãe fala, nós temos que acreditar. Nem sempre elas estão certas, mas nós temos que pelo menos seguir o que elas estão falando. E nessa situação, com certeza ela está certa. Tomar banho depois de comer, depois de se alimentar, pode fazer mal sim à saúde. E pode levar até a morte, se você não acredita. Tudo acontece porque a nossa temperatura está muito influenciada com a nossa circulação. Para a nossa temperatura corporal se igualar do ambiente, quem é responsável por esse trabalho é a circulação sanguínea. Então partimos do princípio. Quando nos alimentamos, nosso sistema digestivo requer uma demanda maior de sangue. Por causa da digestão, é lógico. E quando nós tomamos banho, principalmente se a água estiver fria, aquele aporte sanguíneo que estava lá no sistema digestivo vai acabar se dividindo. Porque como o banho está diminuindo a temperatura da sua pele, o seu corpo vai ter que trabalhar também nessa mudança de temperatura. Então o foco que estava só no sistema digestivo, acaba acontecendo de duas formas. Um para o sistema digestivo e outro para a mudança de temperatura. Com isso pode acontecer o chamado choque hipovolêmico, que é quando os nossos órgãos vitais não recebem aquela carga toda de sangue que é necessária para o seu funcionamento normal. Mas isso deixando bem claro que é só em casos mais graves. Às vezes isso não passa de um mal-estar, indigestão ou vômitos. Então esse mito é verdade. Quem nunca engoliu um chiclete por acidente, ficou com medo de ele grudar na parede do estômago e causar uma ferida, ou então ele enrolar nas suas tripas, enfim. Várias coisas que nossos pais nos falaram. Mas desde já eu já tiro essa preocupação porque não é para tudo isso engolir um chiclete. A não ser que você tenha o costume de engolir todos os chicletes que você come. Aí você está perdido. Bem, esse mito começou realmente para enganar as criancinhas, para fazer as crianças ficarem com medo e evitar engolir um chiclete. Mas na verdade não faz tanto mal assim. O máximo que pode acontecer é uma prisão de ventre. O chiclete é uma substância que o organismo não consegue digerir. Mas nem por isso ele vai fazer mal para o nosso organismo. O que acontece é que depois de um tempo ele acaba indo embora. Em casos mais graves, como eu falei, se você engolir muito chiclete, ou então você tiver o costume de engolir esse chiclete, né? É gerar um bolo de chiclete e essa estrutura atrapalhar no funcionamento do seu intestino, causando aí uma prisão de ventre. Mas isso é o máximo que pode acontecer. Eu não estou dizendo aqui que você pode e deve engolir chiclete, mas também que você não deve se matar só porque engoliu um enganado. Então esse mito é mentira. Outro mito também muito conhecido, hoje já menos divulgado por aí, é que quando você se queimava, deveria passar pasta de dente na queimadura. Porque a pasta de dente ia refrescar a queimadura e ia ajudar na cicatrização. Mas se você já fez isso alguma vez e nada deu errado, você teve sorte. A coisa mais certa para você se fazer quando você sofre uma queimadura não é passar pasta de dente, borra de café, nada disso. É só você limpar com água corrente. Pode ser na pia, pode ser num balde, pode ser dependendo se estiver num sítio. Coloca teu braço, tua perna lá dentro do engarapé, alguma coisa parecida. E isso ajuda muito mais do que qualquer outra coisa. Primeiro porque vai diminuir aquela temperatura que está com certeza muito alta e outra já promove a limpeza daquele ferimento. Outra coisa que você deve fazer aí é ir ao médico para ver a situação dessa sua queimadura. Até aquelas pomadas próprias para queimadura, não é legal você fazer o uso logo que você se queimou. O ideal é você esperar o médico indicar essas pomadas. Nem sempre a queimadura tem que ser tratada da mesma forma. Então cuidado com isso. Então se algum dia você já acreditou que você tinha que passar pasta de dente na queimadura, tire isso da cabeça. Então essa história de passar pasta de dente na queimadura é mentira. E para finalizar, o mito mais divulgado e mais temido de todos. Abrir a geladeira com corpo quente. Será que faz mal? Para você entender um pouco desse mito, você tem que primeiro saber o que é choque térmico. Que é aquela mudança de temperatura muito brusca. Ou você está no muito quente e vai para o muito frio, ou você está no muito frio e vai para o muito quente. Isso realmente pode fazer muito mal ao nosso organismo. Principalmente aí a nossa face, que tem aquele probleminha lá da paralisia facial. Mas eu vou deixar uma coisa bem clara. Para que isso aconteça, essa mudança de temperatura tem que ser muito brusca. Então você tem que sair realmente de um ambiente muito gelado para ir para o muito quente. Ou o inverso. Esse choque térmico está diretamente ligado à nossa pressão sanguínea. Então quando nós entramos em um ambiente frio, tende a nossa pressão a aumentar. Para que essa temperatura aumente do nosso corpo, né? Combatendo o frio que a gente está sentindo. E o oposto acontece quando entramos em um ambiente quente. Que a nossa pressão tende a cair para que a temperatura do corpo se iguale à do ambiente. Mas o máximo que isso pode acontecer, tanto nos dois casos, é geralmente o mal estar. Uma tontura, uma queda ou alta de pressão. Então tem que tomar cuidado com isso. Isso quando a gente abre a geladeira, lógico, né? Então você tem que se preocupar realmente é quando você está na rua, debaixo daquele sol quente. E você entra no supermercado, numa drogaria, num banco, que tem aquele ar-condicionado no talo e que está no frio. Essa mudança de temperatura é muito mais fácil de causar esse mal. Não só abrir a geladeira. Então vou colocar esse mito como se fosse meia verdade. Porque a geladeira não é o suficiente para causar tudo isso. Mas esse choque térmico é preocupante. Então galera, esse foi mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido com esse vídeo. E como já é de costume, se gostou, deixe seu joinha, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. Deixe aí nos comentários e sugestões para os próximos vídeos. Agradeço a todos que ficaram até o final e valeu! Tchau! 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 Tchau!